Quero convidar as pessoas a virem inscrever-se para os ateliês de criatividade, que é uma boa maneira também de ocupar as quintas-feiras de agosto. Convido as pessoas realmente a fazerem pesquisa, para perceberem o que é, e irem até a um conselho vizinho, junto a um campo de pádel, para jogar e para perceberem o que é. A perspetiva é, não vamos acabar com uma modalidade, que eu pessoalmente gosto muito, mas eles notam-se por si também, e permitir que as nossas crianças consigam praticar a modalidade cá, no conselho. Temos algo único que não existe e não é replicável noutras partes do país, existe aqui, que é esta mancha de carvalho cerquinho. O nosso conselho não seria o mesmo, não teria a dinâmica, se nas nossas terras, nas nossas aldeias, nas nossas freguesias não houvesse esta dinâmica associativa. Ainda! Uma mulher que atorou um homem já que tinha desafio merece muito bem. Bom dia, nos estás processados! Em que cabem os produtos endógenos das terras de Cicol, os vinhos, os queixos, os enchidos, o mel e os doces, o artesanato genuíno e criativo das nossas gentes, a presença das nossas empresas e das instituições. Sejam bem-vindos a mais um cortejo alegórico do povo. Em 1962, há precisamente 56 anos, desfilou pela primeira vez o cortejo alegórico do povo nas então chamadas Festas da Rainha Santa Isabel e Feira de São Lourenço. Quem conseguiu fazer a cara mais feia, a figura mais medonha, é a pessoa que melhora a sua sobrevivência. O caminho de bicicleta do Anjos da Guarda é só que isso é aquele, às vezes, onde fazem prestação, por este que não sabia e alguns atalhos que nós fizemos quando fomos caminhar, quando fomos à Escola do Pereiro, não sabia para lá. A raiva é aquela linha que nos divide daqueles de quem somos diferentes. Sim, sem sobra dúvida que eu estava a participar. E aconselho, porquê? Porque, basicamente, estamos a se realizar com um amigo ou vários e estamos a conhecer o município também, porque isto é muito grande, parece que não. E estamos a fazer uma coisa boa. E as pessoas também, se nós fizermos coisas boas, acho que nos acontecem coisas boas. Porque há quem faça num pano, eu também já fiz no pano, mas os queijos não ficam... Parece que têm outro sabor. Os queijos feitos à mão parecem que têm outro sabor do que no pano. Como também há uns residentes nos concelhos da área de abrangência do Claro, nomeadamente Alveiazer, Castanheira de Pera, Figrodes Vinhos, Pedrógão Grande, Penela, Pamplhosa da Serra, Pombal, Oleiros e Sertã. É claro que nós podíamos ir para terem um tesouro. Estávamos um ex-branco, não nos fazíamos isto. Colocávamos o branco. Isso é óbvio. Estou lá para mim. Que a gente atista sempre nas criadas, nas engraçadas que ainda há. Ai queixa ao pano, ai queixa ao pano. É por isso com muito gosto que estou aqui hoje também a reafirmar este momento e a importância do que tem sido o Centro de Negócios no desenvolvimento do Conselho. Na fixação de empresas, na criação de postos de trabalho... E aí, três, dois, um... Temos que aproximar as pessoas do oceano. No nosso país temos um território marítimo muito maior que o continental. Então toca passar a informação, toca a informar as pessoas do oceano, do mar que temos e quais as potencialidades temos que conhecer para proteger, sem dúvida. Adeus, António! Amar é ser amigo de alguém e cuidar bem de outra pessoa. Amar é muito bom. Amar quem de nós gostamos. Uma coisa que eu descobri foi que, afinal, sou mais feliz com uma artista da rua do que podia ser com um engenheiro químico. e com isso descobri quando deixei o curso a meio. Um, dois, três! O município tem, por exemplo, quando é a recolha de móveis antigos, ou de montes, faz... O município tem o serviço ativo. Ou seja, as pessoas só têm que ligar para a Câmara, pedir o serviço e depois há de ser ajudado uma data. Nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, temos que ousar saber. Não podemos acreditar no que nos dizem. Não podemos acreditar no papel que nos destinam. O apelo que eu vos deixo hoje, na comemoração destes 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que nós sejamos capazes de começar a resolver os pequenos problemas dentro das nossas famílias. É muito importante vir aqui e vir neste ano. O vice-presidente Paulo Fernandes já tinha referido todo o reconhecimento que a Universidade Aberta teve durante este ano e, particularmente, durante as últimas semanas. Música Eu sei mais se ele agora vai voltar quando eu for lá à praia. Ah! Olha que esta. Então, experimentas. Me gostará de experimentar. Música Música